Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu espero que todos vocês estejam se cuidando aí de casa, lavando as mãos com sabão e também passando álcool, hein? Pra logo, logo a gente se ver aqui na creche e brincar muito, muito, muito! Eu sou a professora Axa do Céu Algodão Doce do Instituto Anjos Solidários. E hoje eu vou contar uma história super divertida pra vocês. Eu espero que todos vocês gostem muito, viu? E é pra ouvir e ver daí de casa. O nome da história é O Canguru que Pulava para Trás. Vamos lá ouvir essa história super divertida? É assim, ó. Era uma vez um passarinho. Esse passarinho era uma cegonha. A cegonha levava os bebês animais pra todo mundo lá na floresta, quando eles nasciam. E um dia, essa cegonha recebeu um pedido. E o pedido era de um bebê canguru. E a dona cegonha pensou, Ah, eu já sei! Tem um canguru perfeito pra essa mamãe que tá pedindo um canguru. Então, a cegonha pegou aquele bebê canguru, colocou nas suas asas e saiu voando pra envegar pra mamãe. E lá quando ela voou e foi levando e levando e levando, bateu na porta de uma casa que era verde. E fez assim, ó. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. E de lá, saiu um lindo pavão. Ué, mas pavão tem filho canguru? Esse tinha. Ele tinha adotado um bebê canguru. E aí, daquela casa verde, saiu um lindo pavão de cores azul, verde e amarelo. Igual as cores da bandeira do Brasil. E aí, a senhora cegonha olhou e falou, Nossa, foi você que me pediu um bebê canguru? E o pavão falou assim, Sim, senhora cegonha, fui eu que pedi um bebê canguru. Olha, eu trouxe aqui. Esse bebê é tão bonitinho, ele é todo peludinho e é marrom. Você vai amar muito ele. Ele vai ser um bebê muito lindo e muito obediente. E assim, a cegonha deixou o bebê canguru lá na casa da senhora para a rua. E foi embora. Foi para a sua casa, para ver quais bebês ele teria que levar para os outros animais. Então, o bebezinho canguru, ele foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. E ele quis ir para onde? Para a escola, onde todas as outras crianças iam também. Para brincar, para dançar, para cantar e se divertir e aprender muitas coisas novas. Como cores, números e letras. Então, a mamãe pavoa falou para ele, Tudo bem, eu vou lá te levar para a escola e você vai ter vários amigos muito legais. Então, a mamãe levou o senhor canguru para a escola e voltou para casa. O canguru ficou super feliz de conhecer a sua nova escola. E lá naquela escola, tinham muitos animais. E aí, ele chegou lá, falou com todo mundo, Falou com o senhor gatinho, falou com o senhor pato e com o senhor rato. E disse assim, Olá, eu sou o canguru. Quem é você? E o gatinho falou, Olá, eu sou o senhor gatinho. O patinho também. Olá, eu sou o senhor patinho. E o ratinho também. Olá, eu sou o senhor ratinho. Aí, o canguru falou, Agora, eu sou da escola de vocês e quero muito ser amigo de todo mundo. Então, todos eles estavam lá brincando, dançando e cantando. Até que esses animais, o gatinho, o patinho e o ratinho, viram que o senhor canguru não pulava para frente, igual todos os cangurus. Mas ele pulava para trás. Vocês acreditam? Era assim, ó. Ele sempre pulava para trás. Mas sabe por quê? Porque quando o canguru era bem bebezinho, ele caiu da cama dele quando ele estava dormindo. Aí, agora, ele só sabe pular para trás. Não sabe mais pular para frente. Até quando ele dança, ele dança meio de lado. Nunca dança para frente. Os animais acharam muito estranho isso. E falaram, Ai, eu não quero mais ser amigo daquele canguru, não. Aquele canguru é esquisito. E eu não gosto de criança esquisita. Ai, que coisa feia, né? E assim, o gatinho, o patinho e o ratinho pararam de falar com o canguru. E o canguru não entendia por que eles fizeram isso. E ficou muito, muito triste. E daí por diante, ele sempre brincava sozinho lá na escola. Dançava sozinho e cantava sozinho. E sempre voltava muito triste para casa. A mamãe do canguru ficou muito triste também. E resolveu perguntar para ele, O que estava acontecendo? Então, ela foi lá e falou com ele, Filhinho, o que está acontecendo? Por que agora você só fica triste? E o canguru falou, Ah, mamãe, eu não tenho mais amigos. Todo mundo não quer mais ser meu amigo, Só porque eu pulo para trás e não sei pular para frente. E a mamãe falou assim para ele, Filhinho, não precisa ficar triste. Você é maravilhoso, é lindo, é inteligente, alegre e muito legal. Então, se essas crianças não querem ser suas amigas, Não tem problema. Você vai encontrar outros amigos que aceitem você como você é. Então, o canguru voltou para a escola e ficou feliz, né? Porque ele sabia que ele era muito lindo e inteligente do jeito que ele era. Mas, um dia, quando o canguru estava brincando lá sozinho, Apareceram três irmãs ovelhas. Isso mesmo. Elas eram novas na escola, tinham chegado há pouco tempo. E lá, chegou a ovelha vermelha, a ovelha amarela e a ovelha laranja. Ué, mas a ovelha não é branca? Essas não eram brancas. Eram de cores diferentes. Eram todas coloridas, como a cor do arco-íris. E quando elas chegaram lá, Os outros animais também não queriam falar com elas. Só porque elas tinham cor diferentes. Mas, o senhor canguru quis sim falar com elas. Porque viu que elas eram diferentes igual a ele. Então, ele foi lá e convidou elas para dançar e para brincar bastante. As ovelhinhas ficaram muito felizes. E começaram a dançar, começaram a brincar. E o canguru e elas se tornaram muito amigos. Grandes amigos. Mas, aqueles animais que antes não queriam brincar com o canguru, Agora queriam brincar. Porque viram que as ovelhas e o canguru estavam sempre felizes, Pulando para o lado, pulando para o outro, pulando para trás. E mesmo que ele não conseguisse pular para frente, não tinha problema. Todo mundo ficava feliz, cantava e dançava muito. Aí, aqueles animais resolveram pedir desculpa para o canguru e desculpa para as ovelhinhas. Porque viram que a gente não pode maltratar os outros animais, Nem os outros amiguinhos, só porque eles são diferentes. A gente tem que aceitar todo mundo como é, E brincar e dançar bastante. E assim, eles foram lá e falaram, Desculpa, senhor canguru. Desculpa, dona ovelha. A gente quer pedir desculpa porque a gente foi muito malvado com você e não te aceitou. Vocês perdoam a gente? E assim, o canguru e as ovelhinhas perdoaram todos os outros animais. E todo mundo virou amigo e brincaram, dançaram, encantaram muito. E essa é a história de hoje. A história do canguru que pulava para trás. Viu só, crianças? A gente não pode excluir o amiguinho ou deixar ele de lado, Só porque ele é diferente da gente. A gente tem que aceitar todo mundo como é. E brincar e dançar. Porque todo mundo é igual. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração. Espero todo mundo no próximo vídeo. Tchau, tchau!